Como parte da grande alcatéia, os lobos eram caçadores eficientes. Mas agora este pequeno bando de jovens luta para defender-se de um jovem urso. Se isso for o melhor que podem fazer, estes lobos vão perder a batalha pela sobrevivência. Talvez a grande alcatéia finalmente tenha acabado. Mas no território dos lobos, as estações seguem em frente. É começo de agosto e os animais que pastam estão aproveitando o rico cardápio disponível durante o curto verão das montanhas rochosas. Tanto os jovens quanto os adultos precisarão estar em ótimas condições para o longo inverno que vem aí. Agora com três meses de idade, os filhotes da alcatéia ainda são o centro das atenções. E têm idade bastante para deixar a toca. Eles já demonstram a tenacidade e o caráter que precisam para sobreviver. A liderança forte do casal dominante foi recompensada. E o trabalho em grupo da alcatéia deu aos três filhotes o melhor começo de vida. Juntos, eles superaram os empecilhos e os desafios do ano passado. E começaram a estabelecer as fundações para uma alcatéia maior e mais forte. Os filhotes são parte de um grupo e estão prontos para enfrentar o mundo. Está na hora de os lobos retornarem à sua vida no mundo. E os filhotes podem começar a aprender as habilidades que precisarão para fazer sua parte nas caçadas da alcatéia. A fêmea dominante e seu companheiro têm agora mais uma geração para defender seu futuro. E com seus vizinhos rendidos, a alcatéia tem uma terra de oportunidades à sua frente. No território selvagem dos lobos, é hora de os jets desenharem uma nova linha de frente. Versão Brasileira Dublar-se Dublar-se Chega E na altura藍 Aplausar 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 Aplausos 2 Música Carol Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri